Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o meu setup B Que eu construí com a mentalidade de fazer tudo ou quase tudo que o meu setup A bem maior faz Mas num tamanho muito menor, mais reduzido, mas ao mesmo tempo bem completo, leve Não tão caro quanto o outro setup Na real se você for pensar na quantidade de coisas que esse setup faz Com a qualidade que ele entrega, com as conexões que ele entrega Dá até pra dizer que ele é custo-benefício, saca? Diante do que a gente tem hoje em dia no mercado E bora lá, começando extremamente do começo do Pedalboard Que é de uma empresa daqui de Recife E que envia sim, tá? Pra todo mundo, pra todas as partes do Brasil Pedalboard OM, Pedalboard, uma empresa daqui de Recife Acabou de chegar aí, acabou de ficar pronto Ele é 52 por 20 Aqui tá o meu Pedalboard anterior, o grandão A nível de comparação Ele vem todo, todo organizadozinho Novão, novão mesmo Com o nome aqui, identificando Que eu acho bem cafona, mas como eu vou circular bastante com esse board Achei legal ter a identificação As únicas saídas desse board vão ser as XLR No caso, ele tá ao contrário aqui A guitarra vai entrar pelo AUA e vai sair pela Ampero do outro lado Pro amplificador de retorno E essas duas saídas vão ser saídas para ligar diretamente em linha Vem com todo o velcro necessário pra colocar Já com a colinha separada Coisa que eu não sabia e os pedaços que eu vou colocar Já tem esse velcro Vou guardar esses pedaços aqui E aqui vai ser basicamente a Ampero Stomp 2 O controlador MIDI da Rotone O Ampero Control O AUA também da Rotone É o Soul Press 2 Ele é AUA, pedal de volume e pedal de expressão Todos no mesmo pedal E nesse pequeno espaço que sobrou Vou colocar dois pedaizinhos Um Constellation Da Collateral Effects Tem vídeo sobre ele aqui no canal É um drive lindo, maravilhoso Vim pra cá E um IP Booster Um dos meus boosters aí preferidos Vim pra cá Basicamente, vou precisar de três cabinhos Que estão sendo aqui Os Tecnifort, Mojopath São de longe os melhores cabinhos de pedais brasileiros Com plugues GH americanos A guitarra vai entrar no AUA Vai sair do meu AUA E vai entrar no Constellation Sobrinha de cabo eu consigo jogar aqui pra baixo do borde Vai sair do meu Constellation Vai entrar no IP Booster Mesma coisa, sobrinha de cabo Consigo jogar para baixo do borde E vai sair do IP Booster E vai vir para a Ampere Stomp A parte elétrica vai toda vir pra essa régua Que fica aqui embaixo do borde Que vão ser basicamente duas fontes Uma delas é a fonte da Ampere Stomp Que vem nesse formato aqui Horrível Que deu muita raiva quando chegou E por isso eu tô precisando utilizar um adaptador nela Pra poder encaixar Nas tomadas padrão brasileiro E outra fonte que vai ser por enquanto Essa OneSpot aqui Da Visual Sound Que vai ser subdividida com esse Daisy Chain Horrível Enquanto o novo não chega com plugs em L Ligando tudo aqui Na real vou precisar de outra fonte Porque o formato da OneSpot Ele é inimigo desse tipo de borde Não deu pra ver tão bem aí Minha mão ficou por cima Mas a OneSpot por ser desse formato aqui Termina que quando eu encaixo aí na régua Embaixo do borde Ela fica pra fora E aí pra esse tipo de conexão elétrica Pra ficar tudo organizado embaixo do borde Infelizmente não deu pra utilizá-la Mas eu solucionei o problema com as fontes da própria Rotone Mas eu tenho aqui no estúdio uma fonte que vai servir Uma fonte inclusive da própria Rotone Que vai ser mais do que suficiente pra ligar esses quatro pedais Esses três pedais mais o controlador MIDI Da Liela aqui embaixo O Daisy Chain A fonte da Ampere Vou fixar tudo direitinho aqui com abraçadeiras E ligar esse danado Pra gente ver o som que vai sair dele E é isso aí Tudo já montadinho Tudo já conectado Tudo já pronto O sinal já testado E já configurado O sinal tá assim Começando na minha Tajima Das antiga Com os captadores 67 Lovers Pickups Captadores também nacionais Entrando diretamente Nesse primeiro pedal aqui Que é um Rotone SoPress 2 Que por si só já faz bastante coisa Ele serve como pedal de volume Como Wawa O Wawa dele é com clique normal Você clica aqui E dá pra sacar Que ele aciona aqui Aqui do lado Que quando você controla Dá pra ver os botõezinhos se mexendo E que o Wawa está acontecendo E ele funciona também como pedal de expressão Então ele é um pedal de tripla função Extremamente pequeno Que resolve esses três problemas pra mim Com uma excelente qualidade Daí ele tá indo para os únicos dois pedais do board Além da pedaleira Da Ampere 2 Stomp Que o drive Eu escolhi um drive Que é dificílimo de ser simulado Que é um drive com muita personalidade Esse aqui é o Constellation Da Collateral FX Também nacional Ele é um pedal que tem um timbre ali Entre o Hat E o DRV 1981 Então é um som muito específico Muito cremoso E muito bonito Daí ele vai pro Hip Booster Que vai ter tripla função aqui Nesse board Primeira função Ser um Booster de volume Para o Constellation Ele não é um Booster 100% clean Mas ele dá um médio grave Ele dá um corpo gostoso Que é interessantíssimo Segunda função Servir de Booster limpo Pra passagens que eu queira aparecer Durante a tocada com a banda E terceira função Servir de Booster de ganho Pro Tube Screamer Que eu vou simular Na Ampere Stomp E por último Logicamente Vem a Ampere Stomp Que tá fazendo Meu Amplificador Meu Impulse Response Dois Delays Dois Reverbs Overdrive O Tube Screamer O Phaser E ainda tá simulando Uma guitarra de 12 cordas Que foi a forma que eu achei De ter um pitch Que coubesse no processamento dela E a Ampere Stomp Está sendo controlada Além dos 3 foots dela Pela Ampere Control Que envia informações Via MIDI Via esse cabo aqui Esse cabo MIDI E consegue controlá-la Inclusive já digo Uma observação Interessantíssima Que o sistema De controlabilidade Da Ampere Stomp Ela não é muito bacana Saca? Você tem uma certa dificuldade Em comandar Em mandar Algumas coisas Pra ela fazer Saca? Ela tem reais limitações Em relação a isso De uma forma Que você consegue Controla-la melhor Por um pedal MIDI Externo Do que pelos próprios Foots dela Você consegue fazer Você consegue fazer Com que com uma pisada Do Ampere Control Você modifique Muito mais coisas Do que a capacidade Dos próprios foots dela Têm de fazer Tanto a Ampere Stomp Quanto o Ampere Control Quanto o Soul Press 2 Tem links aí embaixo Com preços excelentes Pra vocês comprarem Caso vocês tenham interesse Diretamente Do AliExpress Os links são links De afiliado Então se você compra Por eles Você ajuda o canal E aí bora lá Para as demonstrações De som Esse primeiro preset Aqui que eu fiz Foi com o objetivo De tocar com a minha banda Breggae Que é uma banda de reggae E que portanto Se utiliza de vários Tipos de timbres Que são os que eu vou Demonstrar no vídeo de hoje E bora lá Começando do som limpo dela E sim a Ampere Stomp Tá sendo ligada Estéreo aqui Em linha diretamente Na minha interface de áudio Mas eu tô também Com o amplificador Aqui do meu lado E vou falar Ao longo do vídeo Sobre essa ligação dupla Que eu consigo ter O sinal de linha Diretamente pra mesa E um segundo sinal Vindo sem o impulso Responde para o meu amplificador Mas durante as demonstrações Do vídeo O som vai ser todo dela 100% em linha Bora lá Primeiro som Clean dela Simulando um fenderzão Com o impulso response Próprio dela Ela já vem com Impulso response Excelente da Celestion O som tá assim Tem um reverbzinho de mola Que eu acho belíssimo Bem chique Aqui no meu foot 2 Eu tenho o meu Phaserzão Que soa um pouquinho Exagerado pra mim Não tão natural Quanto o phaser analógico Mas que funciona Saca No 1 Eu tenho o meu Tube Screamer Que soa um pouquinho Que inclusive pra mim fica muito mais interessante com o hipbooster Antes dele dando aquela empurradinha, saca? Dá aquela empurradinha mais deliciosa Inclusive eu adoro ali estar demonstrando tudo isso no plugin No programa do computador, no editor da Amperio 2 Stomp Mas que também tá com um bug muito chato Toda vez que eu aciono um efeito Ele dá um boot no reconhecimento de data da pedaleira, saca? Então por exemplo, vou acionar um delay aqui Meus dois delays nesse preset, nesse banco da Amperio Control Estão nos meus foots 1 e 2 E assim que eu aperto pra acionar o delay Ele faz essa transferência de data Então eu só vou mostrar realmente coisas na tela Quando for falar sobre os caminhos Os caminhos do som E aí eu deixei dois delays analógicos Eu gostei muito do tape delay dela Mas ele também come muito processamento O som do delay Vamos lá O som do delay É massa, é massa O delay dela é bonitão O tempo delay é mais dramático Tem mais personalidade do que o delay analógico dela Mas o delay analógico dela Ele é óbvio, mas funciona muito bem É realmente muito bonito E aí tem o segundo delay Que é com tempo fixo Que é basicamente um delay Pra fazer efeito, pra fazer lombra Tirar o Tube Screamer Que é com feedback bem grande E que fica massa pra usar, por exemplo, com o A Mas dá pra usar sozinho também Pra fazer lombra, né? Pra fazer umas dubizadas do nada Com o A funciona muito bem também E se quiser deixar maior ainda o som e mais lombra ainda Dá pra usar também o segundo reverb Que é o reverb Cloud dela Que é o reverb que ocupa bastante espaço Que eu deixei no meu Foot 3 Saca? Mas que a ideia desse reverb É utilizar mais pra Acordes e ambiências Se botar o Tube Screamer Se botar o Tube Screamer O Se inscreva no canal. E aí eu coloquei um simulador de 12 cordas nela, que foi a ideia que eu tive pra ter um pitch inteligente com oitava acima, que na real utilizo só em alguns temas e algumas passagens muito específicas, saca, da banda? Tipo, sei lá, tem um groove que a gente faz. Depois eu ligo o pitch pra esse groove ficar um pouco mais pra frente, saca? Algumas besteiras, algumas nuances, algumas cores que eu adiciono essa textura extra, saca? Só com uma forma de dar um pouquinho mais de movimento à música. E aí quem tá faltando aqui ser demonstrado é o meu Constellation, que é o Estragalizer. Extremamente chique, que é o retezão, né, velho? Que aí é pros momentos de jam, pros momentos de fritação da banda, com um som bem mais ardido e podre. Música Música Mais ganho. Eu acho muito chique, pô. Muito, muito chique. Muito bonito o som desse pedal. E assim, como essa guitarra aqui tem captação com uma saída bem baixa, parece que ele não tem tanto ganho, mas ele tem muito ganho, velho. Sendo ele agora com ganho no máximo. Música Nesse amp, ele tá puxando um pouquinho mais pro fuzz, né? Tá bem retizado. E por enquanto foram nesses sons que eu cheguei. Muitos, muitos e muitos timbres muito bons e extremamente funcionais. E não só os timbres são funcionais, como as conexões estão também extremamente funcionais. Como eu disse, o meu sinal está saindo aqui todo em linha por esses dois cabos, que são dois cabos P10 estéreo, dois cabos TRS, que estão indo pra dentro do borde. Aqui do lado, saindo através de duas saídas XLR. Então sai P10 estéreo da pedaleira. Entra P10 estéreo no adaptador que está conectado no borde e sai XLR pra ser ligado diretamente na mesa, já que a pedaleira tem saídas balanceadas. E pra ter certeza disso, você deve deixar a saída dela, o output, para a linha. E dessa forma, você vai dispensar o Direct Box. E vai ter um sistema muito mais plug and play. Chegou no palco, o conector morreu. Esse cabinho extra aqui, branco com a fitinha rosa, é um cabo USB-C, tá? Que está sendo utilizado basicamente pra conectar no computador, que é o que a gente vai ver agora. Aqui a gente tem todo o meu preset. E é aqui onde mora o grande segredo pra quem está querendo utilizar, ao mesmo tempo, o sinal em linha, direto na mesa de som. E o sinal sem o impulse response para um gabinete, para um retorno de amp de guitarra em cima do palco. Em primeiro lugar, eu entendo perfeitamente, tá? Porque muita gente tem feito essas perguntas, porque o sistema aqui, ele é muito confuso. E você jura que é de uma forma, mas na real é de outra, bem mais simples. A gente tem aqui a entrada do nosso input e a saída do nosso output. E apesar da opção de refazer os caminhos através dessa bolinha aqui, e adicionar outro input e outro output. A melhor forma que eu encontrei pra fazer, ligar esse sistema dessa forma que eu estou falando, é adicionar um fxsend, um loop aqui no meio do sinal, logo antes do gabinete do impulse response. Ou seja, ele vai enviar todo o sinal de toda a cadeia, tudo, 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 tudo que está acontecendo aqui, até esse ponto. Nesse ponto, ele cria uma abertura, um novo sinal, que é exatamente o sinal que vai sair por esse cabo P10 aqui, diretamente do meu send, que vai para o meu baby bomb aqui no caso, para o meu gabinete aqui do meu lado, como vocês estão vendo aí na foto, que está microfonado com a SM57. Sem o impulse response. O sinal continua, inclusive você tem o controle do sinal, tanto do send, quanto do through level, que é o sinal que vai passar diretamente pelo seu loop e vai continuar. Ou seja, o sinal continua, desse bloco vem para o impulse response e sai pelo output. E aqui você tem o controle desses dois volumes, que inclusive eu aconselho a vocês a deixar esse controle de fácil acesso na sua Ampere 2 Stomp, que foi o que eu fiz aqui, eu deixei o meu controle de volume aqui no meu botãozinho do meio, que eu mal fiz a alteração e aconteceu a mesma coisa aí novamente esse bug. Mas bom, dá para perceber aqui, eu abaixando e aumentando o volume do send que está indo para o meu gabinete de guitarra, que está sendo o meu controle de volume do meu amplificador do palco. Meu controle de volume de saída da Ampere para o meu amp do palco, diferente do meu controle de volume para o PA, que é o volume principal, o volume geral da Ampere Stomp. Aqui você consegue ter três parâmetros, tá? Que você escolhe para ter de acesso rápido em cada um desses botões. E até então eu só escolhi um deles, que foi esse que eu falei, do controle do send, do volume que está indo para o amp do palco. E dessa forma eu cheguei com o sinal apenas do pré, no meu gabinete, que é a minha 2D12 com 2V30, microfonado com SM57, que está soando assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Só pra vocês terem uma ideia aí do som do gabinete Que eu espero que não tenha estourado Porque está bem alto aqui do meu lado Mas está muito gostoso, então eu mantive o volume E é isso aí Esse foi o meu setup B O meu setup reduzido Está realmente pequeno, compacto, leve Custo-benefício Que o pedal mais caro aqui realmente é o hipbooster Mas os outros estão bem na linha Custo-benefício e tal Logicamente que entregam muita qualidade Em qualidade de som profissional Mas com um custo um pouco mais acessível do que outros equipamentos E é isso aí, vou criar muitos outros presets Com esse pedalboard Vou criar ainda o meu preset Metal Vou criar um preset também um pouco mais voltado Pra um som mais roqueiro Com um som mais Marshallzão e tal E é isso aí, estou bem feliz, bem contente com o resultado Quebrei um pouquinho a cabeça Pra conseguir configurar a Ampere Stomp Pra fazer o que eu queria Mas realmente com o Mid Control Facilitou bastante a minha vida E que ele tem 100 presets, velho Então eu posso ir combinando os presets dele Com os novos presets que eu vou For construindo na Ampere E vai dar muito certo E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar qualquer dúvida aí embaixo Deixar o like Se inscrever no canal E se quiser ajudar, dar uma força Torne-se membro Clica aí em Seja Membro A partir de 5 a 1 A partir de 5 reais por mês Você já pode ajudar o canal A ter uma vida longa e próspera Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!